A gente fez o parco frito acompanhado de uma farofa especial também à moda da casa. A farofa de leite de coco. Nós vamos usar o milho verde, o pimentão, o tomate, o cheiro verde, azeitona, cebola picada e a farinha de milho. E finalmente, depois de pronto, a gente coloca o ovo. Ingredientes para o peixe, nós vamos usar alho batido com cebola e um pouquinho de óleo. Então, bastante limão e vinagre e farinha de trigo, um pouquinho de maisena e um pouquinho de farinha de mandioca. Bom, primeiramente você limpa o peixe, depois que está limpinho o peixe, que você tirou a barrigada, você lava. Aí você dá um segundo banho com vinagre e limão cravo. Feito isso, você vai detalhar o parco, tá? E aí vai passar esta mistura aqui, que é de alho, sal, pimenta e um pouquinho de óleo e a cebola. E aí nós vamos, depois de feito isso, você vai colocar o sal. A nossa cozinheira tem uma técnica. Para cada quilo de peixe, uma colher de sopa rasa de sal, certo? Feito isso, nós vamos deixar, depois de temperar, a gente descansar por duas horas nesse tempero, tá? Para que fique bem temperadinho. Enquanto o peixe está aqui descansando no tempero, nós vamos preparar a farofa. Então, primeiramente, nós colocamos o óleo na panela, tá? Com o tempero normal e jogamos a cebola, o tomate, o milho verde, o pimentão, a azeitona e o cheirinho verde. Dá uma refogadinha nisso e vira um vidrinho de leite de coco. Feito isso, depois que der uma ferventada, vai colocando aos poucos a farinha de milho e vai mexendo bem. Depois que está bem cozidinho, aí a gosto, a textura da farofa, aí coloca-se o ovo cozido. Aí está pronta a farofa. Depois, então, de duas horas que o peixe ficou descansando no tempero, nós vamos agora prepará-lo para a fritura. Nós vamos misturar a farinha de trigo, a maizena e a farinha de mandioca, tá? Fazemos uma mistura homogênea e vamos passar esse peixe nessa mistura levemente e levá-lo para a fritura. O óleo, que não deve ser muito quente, certo? Um óleo morno e aí coloca o peixe lá para a fritura. Agora nós colocamos nesta bandeja, tá? Nós vamos fazer a guarnição com a farofa e acompanha o molho tártaro e o arroz. É assim que nós servimos aqui no Pesca Rosará. O óleo morno e aí coloca o peixe lá para a fritura.